A CIDADE NO BRASIL 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 Você não tá gostando disso? Rolando? Tá ficando tonto? Tá com medo de se queimar? Não vai demorar! Eu nem notei! P.D. Estimulante! P.D. Estimulante! Volta aqui! P.D. Preciso de ajuda! P.D. Estimulante! Qual é o problema? Você tá inseguro? Quase sentir! Acabou! Como inquisitora, aprendi que nenhum revés é muito grande. Quando você já se perdeu, um membro é nada. Sabe, eu já fui uma Jedi. Seria divertido te levar e te assistir. Se sucumbir como o resto de nós! Se enfureceu, espere para ver o isolamento, fortuna, mutilação e os seus amigos! Você não vai pôr as mãos neles! Você não pode parar o Império! Mas posso parar você! É! A gente deu um jeito na inquisitora! Ei! Pensamos que tinha morrido! Que bom que tá bem! Vamos voltar! A série e o Gris estão esperando a gente! todas as promessas, elas ficam dependendo de mundo que ainda tem. A CIDADE NO BRASIL 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 Não vai sair daqui com vida Para E aí E aí E aí E aí E aí O que foi que invadiram? Peguei ele! Alguém acerta ele! Acerta ele logo! Mira e atira! Concentra os tiros! Oposição superficial! Eu precisava atirar! Ainda resistindo? O meu sato! Jedi inferior! Vai se arrepender disso! Dama extenso aplicado! Arte desviar dos atascos! Arte desviar dos atascos! Por favor! Contra Rubens! Trem NOT a O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?